Olá, será divulgado hoje um balanço das atividades do primeiro ano da Comissão Nacional da Verdade. A repórter Daniela Almeida tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Lúcia. A Comissão Nacional da Verdade foi criada para apurar graves violações de direitos humanos que ocorreram entre os anos de 1946 e 1988, principalmente durante o período da ditadura militar no Brasil. De acordo com a lei que criou essa comissão, o objetivo é esclarecer fatos e não punir os envolvidos. Durante o primeiro ano de trabalho, foram realizadas 15 audiências públicas e uma tomada pública de depoimentos. Entre eles, o do coronel reformado Carlos Brilhante Ustra, que comandou o DOI-COD de São Paulo. Outras 35 pessoas envolvidas com essas irregularidades e também ou que conheciam essas práticas, depuseram em várias regiões do país em audiências privadas. Algumas, 13 delas, em condição de convocação. De acordo com a comissão, até o momento, 268 pessoas foram ouvidas pela Comissão Nacional da Verdade. Elas são testemunhas, vítimas e também agentes da repressão da ditadura. Em alguns minutos, vai começar aqui no Centro Cultural Banco do Brasil esta reunião da Comissão Nacional da Verdade, que vai ser coordenada pelo integrante da comissão, Paulo Sérgio Pinheiro. Lúcia. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco, você acompanha ao vivo, aqui na NBR, o balanço do primeiro ano de atividades da Comissão Nacional da Verdade. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.